É o último domingo nosso, né, do ano e eu vou falar hoje sobre plano de vida, né, nós estamos no último domingo, eu creio que é bem apropriado, falamos sobre o plano de vida próprio às mãos, existem muitos tipos de planos, né, plano de saúde, caríssimo, né, detalhe, também caríssimo, plano de viagens, também não é para nada, plano de estudo, também não é para nada, mas nós vamos falar hoje sobre um plano muito especial, um plano que nós temos no amparo e ajuda do Senhor, de Deus, para nós colocarmos este plano em prática nas nossas vidas. Na semana passada, em êxodo 14, nós vimos as atitudes do povo Israel diante das adversidades, após 430 anos de escravidão, Deus usou Moisés para tirá-los do Egito, e nós vimos aqui que diante da adversidade, diante dos momentos complicados em que o povo estava, apesar de verem Deus na vida deles, eles ainda tinham atitudes que eram improváveis, a primeira atitude que nós vimos na semana passada, foi a memoração, ficar falando, sabe, contra, ficar reclamando o tempo todo, isso é muito próprio do ser humano, todos nós temos um pouquinho de reclamação, de memoração. quase entrando na terra prometida, depois de tudo que nós vimos, a gente vê Moisés escolhendo doze espias, doze homens que foram avaliar a terra para ver se tinha condições de entrar ou não na terra, como era a terra, o que eles teriam pela frente, e desses doze homens que foram observados na terra, doze homens, um de cada tribo de Israel, dez homens vieram falando que o negócio era feio lá, que lá tinha os gigantes, que a coisa lá era difícil, que não era fácil, só dois, só dois homens vieram com um relatório bom, um relatório favorável, que dava para ir, que era uma coisa boa, e é incrível que só aqueles dois homens, contra dez, para influenciar toda uma nação, todo um povo, e a gente vê que Deus preserva a vida desses dois homens, o nome desses dois homens, Josué e Caleb, Josué ele veio a ser o sucessor de Moisés, conduzindo o povo para entrar na terra prometida, então Deus preserva Josué e Caleb, e o povo fica agora, por quarenta anos, vagando pelo deserto, nenhum daqueles daquela geração, entrou lá na terra que Deus havia prometido, todos morreram no deserto, foram renovados por quê? Renovados por outros, substituídos por outros, por seus filhos, nos doze primeiros capítulos do livro de Josué, semana passada eu falei do capítulo quatorze de Êxodo, hoje capítulo quatorze de Josué, não tem nada contra o quatorze, apenas coincidência, tá bom? Então, nos doze primeiros capítulos do livro de Josué, nós vemos detalhadamente a conquista de Canaã, eles chegando em cada lugar, em cada cidade, que Deus havia prometido para eles, eles chegam e eles vão conquistando, e eles vão dominando, e vão tomando ponto, e Josué encolage o povo a ser fiel a Deus, da mesma forma como Moisés lutava, como Moisés batalhava, para que o povo fosse fiel a Deus, Josué também continua da mesma forma, a partir do capítulo treze, Josué divide as terras, depois que eles venceram trinta e um reis, eles venceram esses reis, e eles tiraram a vida de todos daqueles lugares, daquelas cidades, e eles tomaram posse, a terra era deles, e Deus falou para eles, que era para eles tomarem posse, e não era para ficar ninguém, nem nada, e onde houve atitudes, né? Nós vemos que na conquista da cidade de Haia, teve alguém lá, que guardou alguma coisa para si, né? Enquanto ele guardou, Acã guardou alguma coisa para si, Deus o puniu terribilmente, ele e toda a família, eles foram ceifados, porque Deus tinha dado uma ordem, e irmãos, quando Deus dá uma ordem, a ideia é que nós temos que cumprir, temos que obedecê-la, para que nós sejamos felizes, para que Deus honre, e nos abençoe. No capítulo catorze, vocês podem abrir a boca de vocês, ou, tá? O que eu vou observar, capítulo catorze, do livro de Josué, nós vamos ver uma pessoa, aqui muito importante, que não aparece muito na história, a gente fala muito de Moisés, à frente do povo, depois Josué, à frente do povo, lá, quando Moisés morre, mas tinha alguém, que estava com Josué, lá atrás, quando ele vai olhar a terra, e que vem com um bom relatório, esse homem chama-se Caleb, Caleb agora, aqui na entrada da terra, ele com 85 anos de idade, gente, 85 anos de idade, ele recebe a sua parte, na terra que eles estavam entrando, e ele deixa claro, que ele tinha um plano de vida, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, essa noite, sobre um plano de vida, esse homem com 85 anos de idade, ele tinha um plano de vida, e nós, muito mais novos, não tem ninguém aqui mais velho que eu, eu sou mais velho que os 60, e ninguém com 80, 85, e ele, com toda essa idade, ele tem um plano de vida, e nós vamos montar um plano de vida para nós também, observando três momentos, da vida de Caleb, baseados no livro de Josué, capítulo 14, versículos 1 a 15, inicialmente, eu quero ler aqui na introdução, versículos 1 a 5, que mostra aqui a divisão das terras, a oeste do Jordão, é mais ou menos assim gente, como eles tivessem chegado, né, chegado em Brasília, aí eles chegam, para passar, para tomar conta de toda essa parte do rio para cá, só que do lado de lá do rio, tá, barriguinhas lá, foi dividido, e duas tribos e meia já ficaram do lado de lá, então eles iam tomar conta de toda essa região aqui, porque eles se estabeleceriam aqui, porque era a terra prometida por Deus, era algo que Deus tinha dado para eles, olha só, pensando nesse quadro nosso aqui, né, no lado de lá da ponte, do lado de lá do rio e do lado de cá, do lado de lá já ficaram duas tribos e meia, foram essas as terras que os israelitas receberam o forense em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, que é um minuto, e os chefes das clãs das tribos dos israelitas, repartiram entre eles, a divisão da herança foi decidida por sorteio, entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, eram doze, duas e meia ficaram do lado de lá, e nove e meia vieram para cá, pois Moisés já tinha dado herança às duas tribos, né, e meia, a leste de Jordão do outro lado, Rubem, Gade e meia, tribo de Manassésia, mas aos levitas não deram herança entre os demais, os títulos de José formaram as duas tribos de Manassésia e Efraim, os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam a felicidade, esconde viveram, com pastagens para os seus redões, reciclo simples, isso aí diz assim, que vivam a terra, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, Deus deu uma orientação para Moisés, e antes de ele correr, ele já falou, é isso, 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 Josué, você vai fazer assim, Josué já sabia o que tinha que fazer, só que do lado de Josué tinha o Caleb, Caleb estava lá junto com Josué, e nós vamos ver três características hoje, de um plano que Caleb tinha, a primeira característica do plano dele, que eu quero que vocês traguem, nós vamos falar disso aqui até o final, dessas três características importantes, a primeira é que ele era inteiramente fiel ao Senhor, inteiramente fiel ao Senhor, versículo 6 a 9, mais ou menos ele está aqui em 1445 antes que Cristo, então um pouco de vista dele é um pouco de vista retrospectivo, ele está olhando para trás, ele está olhando para a vida dele, ele está olhando para os 40 anos que ele tinha passado no deserto, desde que ele estava envolvido nessa saída do povo do Egito, e a postura dele era de uma pessoa inteiramente fiel ao Senhor, versículo 6 a 9, vamos ver, e refletir e seguir, os homens de Judá vieram a Josué e Gilgal, e Caleb, esse que eu estou falando dele, filho do Queneseu, Jephoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, Moisés, com mim de Deus, em Casa Barnea, sobre mim e sobre você, ele está conversando com o Josué aqui, eu tinha 40 anos, quando Moisés serve do Senhor, enviou-me de Casa Barnea, para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos e os irmãs que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo, eu porém fui inteiramente fiel ao meu Deus, por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. A gente vê aqui, uma visão retrospectiva de Caleb, ele tinha 40 anos de idade, quando ele deu um relatório digno de confiança para Moisés, lá atrás ele deu esse relatório, e os outros 10, que estavam juntos com eles, fizeram o povo desanimar de medo, ele fala aqui, nos versículos 8 e 9, Caleb fala que ele foi inteiramente fiel ao Senhor, duas vezes aparece esse termo aqui, o que é uma pessoa inteiramente fiel, eu tenho parado diante dessa frase, de ser inteiramente fiel ao Senhor, e eu tenho uma mulher da minha vida, e eu quero que você avalie a tua vida também, o que é uma pessoa inteiramente fiel, segundo a edição aí, está atualizada, é uma pessoa que persevera em seguir ao Senhor, uma pessoa que persevera, uma pessoa que é constante, uma pessoa que não desanima, uma pessoa que não deixa para trás, uma pessoa que conserva-se firme e constante, e eu tenho olhado para mim, eu sou sincero em falar para vocês, e eu tenho procurado na minha vida, essa firmeza e essa constância, e quantas vezes eu tenho visto que essa firmeza e essa constância não tem acontecido na minha própria vida, e eu me preocupo com isso, e eu venho para montar um plano junto com vocês, um plano de vida para 2020, e um dos pontos que eu preciso cuidar na minha vida, é de ser inteiramente fiel ao Senhor, a ideia de retrospectiva, é o termo mais falado nos finais de ano, você liga qualquer mensura de televisão aí, entre hoje dia 29, amanhã dia 30, 31, é retrospectiva em cima de retrospectiva, que fatos marcaram 2019 para você, que fatos marcaram 2019 para mim, um governo com ministérios formados sem troca de favores para governar, eu olho para isso e falo, meu Deus, parece que nunca tinha sido assim, um ano sem desvio de verbas públicas, trazendo mais para pertinho aqui de nós, a falta de barreiras, em lugares jamais imaginados, afunilando mais, mais pertinho do que nossa igreja, piso, várias revogadas, pintura em andamento, quanta coisa nós tendemos para falar aqui, para comentar e para agradecer a Deus, e por tudo que Ele tem feito, será que nós fomos inteiramente fieis a Ele? É interessante algumas lembranças, em 2019 nós vimos Deus cuidando de nós, quando menos investimos financeiramente na nossa construção, Ele levantou uma pessoa para nos ajudar, que nunca imaginá-los, nós nunca imaginá-los, ideia de que iniciamos, fazemos cinco anos desde o início da nossa igreja, e às vezes eu estou aqui, e às vezes eu estava aqui conversando com o Ney, sobre isso, sobre tudo que a gente vê, outro dia estava conversando com ela, e converso com várias pessoas, estou falando com eles, que foram pessoas mais recentes, olhando para tudo isso aqui, meus queridos, é uma pressa, quando eu olho para a filmagem aqui atrás, que antes a filmagem era uma parede vermelha, era um poste aqui, agora a gente já vê uma parede branca, branquinha, revocada, ainda não está pintada, mas a gente já vê muitas coisas acontecendo, por dar um de Deus, olhamos para o passado e nos lembramos de momentos de alegrias e conquistas, assim como momentos de tristezas, dificuldades também, todos fizeram parte do nosso crescimento, talvez se eu chamasse algum de vocês aqui na frente para vir falar do que foi o irmão de vocês, vocês falaram muitas coisas, teriam muitas coisas, momentos difíceis, momentos bons, mas teriam muito a falar, Deus usou cada momento, especificamente para que os seus propósitos fossem cumpridos, Ele é Deus, Ele é Soberano, na administração da sua graça, no cuidado com a gente, não é, nos lembramos das provas, dos testes, das boas notas, das notas baixas, Deus é que estamos provando constantemente, quantas vezes tiramos boas notas, mas quantas outras vezes tiramos notas baixas, e às vezes baixíssimas, e às vezes o zero faz parte da nossa vida, quando nós olhamos para trás, e até nos investecermos, vimos o plano de Deus se desmolando em nossas vidas, e até através das nossas vidas, abençando outros, valeu a firmeza, valeu a constância, e sentidão Senhor, será que nós podemos, olhando para esse ano que está terminando, podemos dizer como o Caleb, eu fui, inteiramente fiel, você foi, você pode dizer, será que pode, qual foi o acontecimento mais importante para você em 2019, quantas vidas você levou a Cristo, quantas pessoas você aconselhou, quantas pessoas você influenciou na restauração, em quem você investiu, em bens que merecem, ou na eternidade, onde a traça e a ferrugem, não consomem, as nossas atitudes, encorajaram, ou transmitiram o sangue, para as pessoas que estão próximas de nós, pense aí, Caleb olhando para o passado, ele viu que ele tinha sido inteiramente fiel ao Senhor, avalie, como é que foi esse ano, como é que foram os anos passados, você foi inteiramente fiel ao Senhor, e você por essa avaliação, você está diante de Deus, você está se alvo, avaliando diante de Deus, que te conhece, que te sonda, que me conhece, que me sonda, você perseverou, você foi firme, foi constante, encorajou, investiu no futuro do teu povo, no futuro da tua igreja, no futuro da tua família, você investiu, o que deveríamos ter feito, e não fizemos, nesse último ano, nesse ano que está se passando, nos outros anos anteriores, vamos iniciar 2020 já já, podemos preparar um plano de vida totalmente envolvido, com a obra de Deus, vamos iniciar esse plano de vida para 2020, aproveitando os exemplos de Caleb, o primeiro exemplo, inteiramente fiel ao Senhor, isso é um desafio para a minha vida, como pastor dessa igreja, isso deve ser um desafio para a tua vida, como marido, como chefe do lar, como pai, como líder da casa, líder da família, isso deve ser um exemplo para você esposa, com os teus filhos, isso deve ser um exemplo para você filho, temos filhos aqui também, dentro do teu lar, a ideia de ser inteiramente fiel ao Senhor, e é interessante que nesse plano de vida, inteiramente fiel ao Senhor, não é um plano qualquer, não é um plano qualquer, é um plano especial, inteiramente fiel ao Senhor, é pensando o tempo todo, nas 24 horas do dia, no Senhor, no nosso Deus que tem cuidado, eu às vezes, ao levantar, eu fico pensando, puxa vida, eu me acordo, eu levanto, foi uma noite em que eu estava totalmente inconsciente, eu não estava vendo nada, eu não estava cuidando de nada, eu não estava preparando o ar para respirar, eu não estava preparando nada, não estava preparando o dia, e quando amece o dia, eu tenho um dia maravilhoso, eu tenho um ar que eu respiro, eu tenho um dia fantástico que o Senhor preparou para mim, e o que me resta fazer, ser inteiramente fiel ao Senhor, isso gente, não é difícil, não é complicado, é algo que é possível, e se o Senhor tem um chamado, se o Espírito Santo de Deus, habita no teu coração, no meu coração, Ele nos capacita para sermos inteiramente, fiéis a Ele, dentro do plano de vida, fica leve, quando ele olhava, olhava introspectivo dele, retrospectivo, ao contrário, foi retrospectivo, olhando para dentro, olhando para trás, retrospectivo, ele tinha essa visão de ter sido inteiramente fiel ao Senhor, essa é a primeira característica que nós vemos nesse texto, eu quero ver com vocês uma segunda característica, nos versículos 10 e 11, a ideia é que, Ele está no momento, nesse momento que Ele está falando, Ele está com vigor, como se fosse para a guerra, essa é a posição, por volta do ano 1400, aqui, Ele está com vigor, como se fosse para a guerra, esse é o hoje dEle, qual é o hoje seu, qual é o hoje meu, eu estou junto com vocês, eu estou me avaliando, eu estou fazendo o plano de vida junto com vocês, versículos 10 e 11, dizem o seguinte, pois bem, Caleb falando aqui, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos, que Ele disse, isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, tinham agora, tanto vigor para ir à guerra, como naquela época, olha só, 40 anos depois, Ele falando isso, o Senhor me mantém vivo, por isso estou aqui hoje, quem manteve você vivo, meu querido, minha querida, até hoje, foi o Senhor, por isso que você está aqui, nós vimos agora, o acidente que aconteceu com o Erikson, na 2 de dia 24, o Erikson está vivo, porque Deus manteve ele vivo, porque se não não estaria, estava com o capacete, estava tudo certinho, com os equipamentos de segurança, mas ele caiu de uma forma que ele bateu a cabeça no Erikson, e o capacete trincou lá em duas partes, e repuxou e estava asfixiando, quem foi que potenciou uma pessoa para ir lá e puxar aquele capacete, e tirar ele daquele momento de asfixia? Deus, Deus te mantém vivo, por isso Ele está, até hoje aqui com a gente, Ele está internado, está na UTI, mas está vivo, por que você está vivo, por que eu estou vivo aqui hoje? Porque Deus tem nos mantido vivos, eu estava ainda há poucos dias, na semana retrasada, se eu não me engano, semana passada, ainda com o meu querido, em Goiânia, levar um malandro para uma cirurgia, e nós estávamos indo, tarde da noite, já já estava indo com o meu querido, dirigindo, daqui a pouco o meu querido deu seta, e ele entrou, quando ele entrou, o outro entrou com ele, gente, me deu um desespero, porque o cara deu aquela balançada, e tremeu tudo, eu falei, meu Deus do céu, e ele segurou, e o cara foi, e foi embora, e depois nós estávamos falando, a minha esposa nem sabe, está sabendo, está bom, eu não falei nada, Deus mantém-nos vivos, Deus cuidou, porque aquele carro poderia ter batido, a gente batia no caminhão, que aquele caminhão grande, nós poderíamos ter nos acabado naquele momento, mas Deus nos mantém-nos vivos, cada vez que dispõe aqui, relembra que o Senhor nos mantém-nos vivos, como prometera, e que isso tinha sido há 45 anos, olha só, 45 anos, Deus mantém-nos vivos, quantos anos Deus tem te mantido-nos vivos, há quantos anos Deus te chamou, e Deus tem feito algo no teu, na tua vida, no teu coração, o Espírito Santo estava habitando em você, e Ele vem te mantido-nos vivos, há quantos anos? Ele, 45, agora, 45, estava tão forte, como no dia que Moisés me enviou, de amigor, como se fosse para ir para a guerra, quantas vezes nós estamos tão abatidos, todos animados, parece que, se tivesse uma guerra, então, a gente morria aqui mesmo, nem iria para essa guerra, Caleb lembra, que o que estava acontecendo agora, Deus lhe havia prometido, 45 anos antes, em sua soberania, Deus faz com que tudo aconteça no tempo dEle, meu querido, e minha querida, e Caleb confiou em Deus, no passado, e mantém a confiança no presente, Deus presente, na vida dEle, independente do tempo que demorou para cumprir, o que Deus lhe prometeu, Ele não desanimou, Ele não desanimou, imagine vocês, que Ele tinha muito para desanimar, com um povo rebelde, com um povo murmurador, com um povo que tudo eles questionavam, tudo eles achavam ruim, Ele estava ali, tudo que era feito, eles questionavam, eles achavam que não estava bom, eles preferiam estar lá no Egito, e Ele andou com aquele povo, e aquele povo foi morrendo, e todos aqueles daquela geração, morreram e vieram os filhos, e estava Josué e Caleb juntos ali, daquela geração, só os dois ficaram, e Ele estava ali, e Ele estava continuando, quantas coisas, acontecem, ao nosso lado, que podem nos desanimar, que podem nos estremecer, quantas coisas nós esperávamos que acontecessem, em 2019, não aconteceram, vamos continuar esperando, com certeza, alguns estão mais para desistir, do que para continuar, e eu vejo que alguns já desistiram, quantas coisas estão esperando, há muitos anos, e só aconteceram agora, outras ainda, vão demorar mais um pouco, outras talvez, nem vamos ver acontecer, às vezes eu converso com uma esposa, de algumas coisas, que eu tenho tanto desejo, de ver acontecer, e eu falo para ela, eu vou continuar orando, eu estou com disposição, como se fosse para ir para a guerra hoje, mas eu vou continuar orando, porque se não acontecer, se eu não ver, o dia que acontecer, Deus vai ser glorificado, e isso meus queridos, essa visão, tem que ser a nossa, quando acontecer, Deus será glorificado, é para a glória dEle, não é para a minha glória, não é para a minha alta exaltação, é para a glória do Senhor, então, precisamos, nos aquietar, tá, pensar, no que está, acontecendo hoje, pare e pense, Caleb 85 anos, plano cheio, de vigor, de força, para a guerra, muitos ainda bem novos, estão, desanimando, e aí vem aquela, historinha, daquele desenho, que tinha, da Irãzinha, ó céus, ó vida, não vai dar certo, quantas pessoas, estão assim hoje, não é, com essa postura, e essa, não deve ser, a nossa postura, olhar para trás, não dá, para frente de muito menino, já estou esperando, há tanto tempo, alguns falam assim, a confiança varia, se ela estiver em homens, em políticos, em padrinhos, mas se ela estiver em Deus, é completamente diferente, cuidado com o desânimo, essa, essa não é a característica, de quem confia no Senhor, de forma alguma, espere mais um pouco, pode ser daqui, um, dois anos, ou 45 anos, ou nunca, Deus, quem sabe, mantém a confiança no Senhor, ele está no controle, para mim, para a esperança, só ele, ele está no controle, nada, deve ter fim, e muitas vezes, as circunstâncias, tem interferido, e aqui, poderia interferir, muito para ele, em muitos momentos, puxa vida, nós já perdemos, pulando, não é biciclando, agora, eu vou tomar, eu vejo, meu drama, ele guia, essas passões, acontecendo, constantemente, no tempo que ele esteve, e ele se mantém, firme, e agora, está com, vigor, como se fosse, para ela, assim, como o Alec, estava com vigor, como se fosse, para ela, esse vigor, também, você está com você, e a tendência, às vezes, é a dos mais velhos, fraquejarem, e já ficarem, não, já, não, não, mais, sabe, a idade, mas, por isso, eu vejo, quando, não, velho, não, na idade, não, eu já tenho educações, temos educações, agora, eu, com 60, esse cara, com 85, dizendo, está pronto para ir para a guerra, eu, estou pronto para um monte, de outras coisas, muito maiores, do que uma guerra, e você, que é tão novo, tão nova, e você, que está nos ouvindo, através do vídeo, eu quero falar, porque ele está no vídeo, e você aí, que está, se conhecido, que não consegue levantar, que não sai o daquilo hoje, é, tenta levantar, e avaliar a sua vida, inteiramente, inteiramente fiel ao seu corpo, com rigor, como se fosse, para a guerra, são as duas, primeiras características, e, a terceira e última, característica, está no versículo 12, a 15, pronto, para o que der, e vier, olha só, que plano de vida, fantástico, tá, inteiramente fiel ao Senhor, com rigor, como se fosse para a guerra, e pronto, para o que der, e vier, e não, está ali, o super homem, super pastor João, brincadeira, gente, nós precisamos ter posturas, diante de Deus, posturas diante, da sociedade, com quem nós convivemos, postura diante, dos nossos filhos, postura diante, da família, postura diante, dos amigos, postura onde, trabalhamos, que demonstre, que nós temos, um plano de vida, traçado pelo Senhor, para a glória dele, e esse plano, ele vai ser, focado em prática, e ele vai dar certo, inteiramente fiel ao Senhor, com rigor, como se fosse para a guerra, e agora, prontos, para o que der, e agora, um ponto de vista, expectativo, ele está, com expectativa, ele está olhando lá na frente, o que que vem por aí, olha só, versículos 12, até o 15, ele falando, para, para Jufué, olha o que ele pede, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião, o Senhor me prometeu, na época, você ficou sabendo, que os enakins, lá viviam com suas cidades, grandes portificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, e lá, quando ele pedeu, versículo 13, então, José abençoou, Calére, filho de Jeponé, e deu o quebrou, com eles, por isso, até hoje, o Jepon pertence, ao descendente de Calére, filho do que, ele deu o Jeponé, pois ele foi, inteiramente, fiel ao Senhor, ao Deus Israel, e por mais, a chamada, o Criate Arba, em homenagem a Napa, o maior dos enakins, e até até o descanso, na guerra, no versículo 12, nós vemos, que Calére, pediu, a região montanhosa, que o Senhor, me prometeu, com gigantes, com cidades grandes, e fortificadas, ele não pediu, a planície, ele não pediu, como se, o legalzinho, não, ele pediu, logo, o top, para enfrentar, e agora, com 85 anos, para enfrentar, tudo isso aqui, não havia temor, para enfrentar, o que me dia, pela frente, se o Senhor, estiver comigo, eu expulsarei, eu expulsarei, de lá, como ele prometeu, ele está falando aqui, dos gigantes, que tinham na terra, e não era uma terra, de fácil acesso, tá, é incrível isso, eu vejo o Evangelho, pregado hoje, não vai, vença, tome vitória, tome posse, é tudo, tome, e não tem dificuldades, e é tudo muito fácil, é só, mediante, uma pequena contribuição, e aí, vai, uma ação, lá vem o povo, conta a gente, aqui não, é terra difícil, gigantes pela frente, e ele está indo, versículo 3, e a 15, Caleb foi abençoado, por Jô, o rei, recebeu a terra, era aquela terra, difícil mesmo, meu irmão, minha irmã, é essa terra, difícil mesmo, que você está aí, com ela pela frente, às vezes eu olho, para a terra, que Deus tem me dado, para caminhar, e às vezes, é uma terra difícil, não é fácil, e eu às vezes, fico querendo questionar, mas, porquê Senhor? Porque, é para você mesmo, é você que vai, criar com ela, é você que vai, entrar nessa terra, é interessante isso, pela terceira vez, aqui, nesse trecho, a gente vê que ele fala, ele foi inteiramente fiel, ao Senhor Deus Israel, algumas implicações, e aplicações, das nossas vidas, quantas, previsões, ao futuro, são feitas, no início, de um ano novo, como a gente fala, com quantas coisas, não é? Aí vem aquele pessoal, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, e a gente falou, um monte de coisa, porém, as nossas expectativas, minha e sua, diante da palavra de Deus, estão na força, que vem de Deus, no cuidado, que vem de Ele, no seu plano de vida, a velha se dispõe, de enfrentar, que tivesse pela frente, e nós, chamados como Senhor, nós temos muitas coisas, pela frente, que nós não sabemos, algumas situações, serão muito fáceis, de nós passar, mas outras, serão difíceis, dificílimas, mas nós temos, o Senhor sempre, que fosse, talvez, tinta pela frente, montanhas, gigantes, cidades grandes, e possibilidades, os testes, que terão, na frente, a parede, era muito, mas ele, no estilo, eu estou, pensando em casa, ele mesmo, pegaram todas as coisas, e eu fiquei, toda mais forma, caras, esse período, tem um tempo, que eu estava, esse é o meu, esse é o meu, é o meu, é o meu, mas eu não, com a gente, eu não, eu não, eu não, eu não, eu, 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 com os dois a lado e ela está falando ao seu ouvir meus irmãos não se querem ouvir tirando alegria o fato de passarem nos viagens e relações para vocês estarem de acordo com a sua fé e a perseverança e a perseverança e a perseverança é criada para que vocês sejam aqueles líderes que nos faltaram hoje no meu irmão então é uma hora que é uma coisa que tem que passar por mim essa questão mudanças provações ele considera que o autor que ele não tirava considera provações todas as situações que já tem a nossa fé que já tem a nossa deficiência de Deus então todas as situações que a gente tem que traímos que vão desafiar a nossa deficiência de Deus e não precisamos de Deus que vai ser eternário nossa forma de vida não sabemos o que cuidar dela tem mas não sabemos com certeza a gente vai ser mole montanha de grande e de grande e que vai ser 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 as provas que vão que a gente tem que dar a gente tem que ter fazer um melhor nos enxergar fazer ajustes na sua vida para ser inteiramente fiel segundo, o Igor não se trouxe para a igreja hoje, está complicado mas não é difícil, Igor ele é quem usa a minha vida quando podemos fazer e as vezes deixamos de lado e eu quero para o futuro, como o senhor tiver e vier então eu quero com vocês, pessoal, estar pensando no futuro que o senhor o senhor, como está o homem então, meu amigo, minha vida o que você tem pensado o que você tem pensado hoje em dia é interessante voltando a mim, porque o Alércio que o sonho dele foi pegar todos e só foi para a casa dele e comprou a casa dele uma folha de papel com plana de vida dele para o seu filho porque tem personagem o que você tem pensado o que você tem pensado ele tem pensado várias coisas várias fotos então, achei muito interessante de um líder que ele foi alguém voltou para o seu projeto e ele pensou vai deixar em cima na mesa e o senhor e o senhor que ele foi nessa metodologia ele perguntou aquele papel assim que o professor me arredeou todo o preço do mar com o plano de vida que ele tinha preparado que ele foi em cima de uma roda e veio uma roda ou uma roda cheia no cima da mesa dele ele tinha um plano de vida eu tenho pensado com aquilo e agora eu fiz o ponto de vocês nós precisamos ter o plano de vida que ele fez com essas cores interessantes a gente realmente quer o senhor do senhor o senhor do senhor do senhor da guerra e como ele é essa é a posição dele e olhando aqui para mim que ele fez eu tenho que impressionar e lembrei agora que ele disse que o senhor me tinha notado para o seu projeto então você tem um plano de vida se você não tem que isso não chega no lugar no lugar e não não se não 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 vou chegar no lugar quando chegar no lugar pega o seu plano de vida e veja o que você fez o que você deixou de fazer algumas coisas que nós podemos colocar nesse plano tudo isso vamos nos cuidar vamos nos cuidar vamos nos cuidar do agente do agente para todos do agente então eu gostaria que você coloca na sua plana que está querendo casar coloca lá que é sorteio que eu já posso destacar um imóvel pensa em comprar uma base pensa em comprar um carro pensa em viver viajar pensa em ter filhos na comunidade que já põe colocando uma ação outras competições coloca lá no outro plano um emprego troca de emprego mudança de cidade outras coisas que você vai colocar desafio com você saber a vida e a vida toda a vida a vida a vida nós vamos chamar de procura nessa área primeiro daqui até o lado do 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 até o fim nós vamos nos dentifar a ciência nós vamos caminhar juntos nós vamos funcionar que era a gente todo dia gostando de funcionar põe o teu corpo de vida todos os dias eu morrer demorar para o que nós não gostar se envolver com a luz espéria da igreja quantas coisas temos aqui quantas vezes ficamos atrás a gente não tirou essas coisas eu não sei ainda não ainda não Cristo quando foi na cruz para você e por mim Ele não ficou esperando o momento na hora certa que foi por que ficar reclamando por que ficar gritando por que ficar fugindo e quantas vezes nos sentimos assim fugindo é a obra de Deus caminhando atrás de uma dificuldade se você não vai Deus vai para o outro mas se dispunha vai ser uma vez para a tua vida discipular alguém pessoas chegando querendo um acompanhamento na mão eu estou aqui já se empurrando mas eu não sei tem pessoas que muito menos dentro de você o que está fazendo Deus para o seu nome se envolva nas áreas que ele tem necessidade se envolva o seu nome se prepara para ir para o missionário mas o missionário está cuidando de pessoas que vão mudar que Deus te chame muitas vezes logo assim tem um grande que tem tantas necessidades aqui e fora também e se Deus te chamar aqui estaremos aqui para tornar cinco outros projetos que estão sendo a cidade que eu quero se envolvam muito 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 e eu vejo esses planos que eu não fiz hoje completamente melhor assim o que eu vou não se fosse para a terra Pronto para o que deve ser, se envolvendo, para o que deve ser, se envolvendo. Eu vejo aqui alguns anos atrás, eu cheguei aqui na terra, eu sou quase 17 anos agora, desde meu medo, e quando eu cheguei aqui, eu nunca pensei na minha vida que eu plantaria uma igreja, porque é a minha impostura, ele é chamado de consolidador. Consolidador é aquele pastor que ele chega ao missionário para a igreja, ele vai consolidar, ele vai cantar, ele vai tratar, ele vai gostar do bicho para ele cantar. Eu não tenho tempo na consolidação, eu fiquei 11 anos e 7 anos na igreja, e eu nunca pensei na minha vida que eu estava plantando igreja, e graças a Deus nós temos plantado a igreja há 10 anos, 5 anos em vez mais ou menos, e nós estamos batendo agora a consolidação, Qual o plano de vida estarei disponível para apoiar a consolidação dessa igreja? Deus é o que deve ser, provavelmente. Então, eu gostaria que você abandasse tudo o meu plano nesta noite. Não recalhe para a gente qualquer pessoa, se vocês quiserem anotar, Qual o plano de vida é dirigido por Deus, prestem atenção nisso. Qual o plano de vida é dirigido por Deus, a caminhada é bem segura por vocês, Se você não tem tido uma caminhada segura, talvez o teu plano precisa ser registro, porque quando o plano de Deus é dirigido por Deus, a caminhada é bem segura por você, e deve ser bem segura por você, porque ele tem que estar por trás da tua caminhada, e ainda não vai bater, é o seguinte, é Deus. Amém? Eu olho para essa igreja, e vejo assim, temos um plano de encaminhada, um plano de vida dessa igreja, E terá nem o que o Senhor, com que todos se fossem indo para a guerra, e pronto a vida da igreja. Se amanhã depois, não deve acabar aqui. E nós, nós temos que viver também se fossem o que você fez. Então, eu falo para vocês, agradeço a Deus por esse exemplo, que é um exemplo que não teve uma mãe, que não foi todos os dias, não foram meses, mas foi muitos anos, e bem idoso aqui, né? Ele ainda está ativo. Eu vi que em algum lugar escrito de Caleb, com oitenta e cinco anos, era um velho que não tinha cheiro de alcalina, e realmente não tinha. Disposto ou disponível, eu te digo, se você está sentindo de natalina, se você está sentindo de embarada, preparado e desativado, até uma hora de mudar tudo isso. Para que Deus seja glorificado através da tua vida, o propósito de Deus é ser glorificado através da vida, da tua vida, e esse é um desafio para nós, hoje. E eu te desafio a colocar a tua vida dentro de Deus. E se você está nos assistindo também, coloque a tua vida, sai, pare, de ficar alentando, de ficar coxinha, se dispõe, de ter a vida de nós também, com disposição para as pessoas para as pessoas, que é uma partilha de Deus. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Pela forma como ela vem e encontra os nossos corações. Nesse último domingo do ano de 2019, que saímos daqui para desafiar pelo Senhor, pela tua palavra, a seguirmos um exemplo tão claro, tão bonito e tão possível de ser seguido. não é algo impossível, é algo que foi colocado por um homem, vou fazer assim, vou andar assim, vou ficar assim, eu quero assim, e Deus vem morrando ponto a ponto. Não fugiu, não correu, não se omitiu, não desistiu, não parou, continuou, caminhou, conquistou. E Pai. 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 Pai.